Galera palmeirense, a Oficial Dali Porco é a nova patrocinadora do canal Verdão Campeão. Siga eles lá no Instagram e confira todas as camisas da Oficial Dali Porco. Link no primeiro comentário fixado e entre em contato com eles para adquirir a sua camisa. Segue o vídeo da Dali Porco, tamo junto e é nóis! Vamos pra cima, porco, pode alguém te apoiar, sair vencedor, nos deve separar. Vamos pra cima, porco, pode alguém te apoiar, sair vencedor. Tu vem sem parar, vamos pra cima, porco, pode alguém te apoiar, sair vencedor. Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem mais tem onze, quem não tem, corra atrás. Galera palmeirense, está começando mais um programa das sete horas da manhã, onde você, torcedor, tem voz e vez aqui no canal. Bom dia para vocês, uma ótima segunda-feira e que Deus abençoe cada um de vocês nesse novo dia. Deixe o seu like, o seu comentário, se inscreva no canal, ver que dão campeão e vire apoiador do canal para você concorrer mais uma camisa oficial no final deste mês. O ganhador do mês passado, o amigo Idebé Moreira Palma, ainda não apareceu. Compareça no WhatsApp do canal, meu amigo Idebé Moreira Palma. Você ganhou uma camisa oficial. Você é o ganhador do mês de junho, meus amigos palmeirense. Então, galera palmeirense, o nosso Palmeiras ontem empatou ali dois a dois, a um jogo que praticamente a vitória estava garantida. A vitória estava garantida. Palmeiras estava ganhando de dois a zero. O jogo estava tranquilo e aconteceu tudo aquilo que eu falei ontem no pós-jogo e vocês sabem muito bem o que aconteceu. Só que a raiva do torcedor palmeirense é pela não expulsão do zagueiro do Atlético Paranaense, aonde ele dá uma cotovelada, bate aqui no Henrique e o VAR, confere o lance e só dá amarelo. Não existe aquilo que aconteceu, porque se era três, quatro minutos, não importa. Foi uma cotovelada, foi uma agressão. Então, era para ter sido o cartão vermelho e o Palmeiras iria jogar praticamente a partida inteira com um jogador a mais. Então, a chance do Palmeiras ganhar a partida de ontem era enorme e o Palmeiras tem toda a razão de reclamar o auxiliar do Abel Ferreira, João Martins. Toda a razão, o que ele falou, tem que falar isso mesmo. A mídia hoje vai cair matando em cima do João Martins pelas falas dele na sua coletiva ontem pós o empate do Palmeiras. Ele falou o seguinte, eu concordo plenamente. Pela saúde mental da comissão técnica, ainda bem que sou eu hoje aqui. Nós entendemos que o futebol brasileiro passa uma imagem do futebol mais competitivo do mundo, porque ganham vários. Mas ganham vários porque muitas vezes não deixa os melhores ganhar. Mais uma vez, o que aconteceu hoje. Entendemos que é ruim para o sistema o Palmeiras ganhar dois anos seguido. E ainda falou mais, que o futebol brasileiro não passa uma credibilidade boa para o futebol europeu. Por isso que os europeus não assistem o futebol brasileiro. Ele está coberto de razão. E a mídia hoje, o que vão meter o pau no João Martins, não é brincadeira não, meus amigos palmeirenses. Palmeiras se complicou no campeonato brasileiro. O Botafogo colocou 10 pontos de vantagem no Palmeiras. Para falar a verdade, tem muito campeonato brasileiro ainda pela frente. Mas o Palmeiras agora tem que se preparar e focar nas duas Copas, que é Copa do Brasil. Já tem quarta-feira o primeiro jogo contra o São Paulo, às 19h30. E a Libertadores da América, onde amanhã terá o sorteio das oitavas de final da Libertadores. Então o Palmeiras tem que focar na Libertadores e na Copa do Brasil. E outra coisa importante, meus amigos palmeirenses, é hoje. Hoje abre a janela de transferência internacional. Então se o Palmeiras pretende se reforçar, deixar esse elenco mais forte, tem que aproveitar essa janela e contratar. Dona Leila Pereira, pelo amor de Deus, vai deixar essas coisas acontecer? Palmeiras todo jogo vem sendo roubado e você nem aparece e não fala nada. Deixou o pobre do João Martins ontem sozinho falar aquelas coisas, porque ele vai passar o dia hoje sendo atacado. Dia não. A semana inteira vão atacar o João Martins. Então apareça, toma uma atitude de presidente Dona Leila Pereira, porque era você que tinha que aparecer e cobrar essa CBF, que só faz roubar o Palmeiras. Então, a partir de hoje, a janela está aberta e o Palmeiras tem que se mexer. Bota para trabalhar o Anderson Barros e contratar Dona Leila Pereira. A oportunidade de deixar o nosso Palmeiras forte começa a partir de hoje, meus amigos palmeirenses. Então vamos ver o que o Palmeiras vai fazer aí nesta janela de transferência internacional, onde todo mundo sabe que o Palmeiras tem que contratar. Então, galera palmeirense, o Palmeiras poupou muitos titulares na partida de ontem para a decisão de quarta-feira contra o São Paulo. É questão de honra o Palmeiras passar pelo São Paulo, depois de tudo que aconteceu no ano passado, aonde o Palmeiras foi eliminado. Meu Deus do céu, está virando costume. Palmeiras, ano passado, foi roubado na Copa do Brasil. Todo mundo lembra como foi eliminado pelo São Paulo. Na Libertadores também. Ontem o Palmeiras roubado mais uma vez. Foi roubado contra o Bahia. Foi roubado contra o Atlético Mineiro. Meu Deus do céu, aonde vão parar isso? Esses assaltos com o nosso Palmeiras. E ninguém faz nada. Ninguém faz nada lá de dentro do Palmeiras. É um absurdo, meus amigos palmeirenses. Então, a gente tem que fazer alguma coisa. A mídia alternativa do Palmeiras tem que se unir e cobrar. Fazer alguma coisa para a dona Leila Pereira tomar uma atitude. Vim a público e cobrar seriamente essa CBF que todo ano rouba o nosso Palmeiras, meus amigos palmeirenses. Então, é inacreditável essas coisas que estão acontecendo no nosso Palmeiras. Então, perdão aí, galera. Tinha um negócio aqui na minha boca. Vamos lá. Então, se o Palmeiras pretende contratar, hoje começam as negociações aí. Se o Palmeiras tem alguma negociação já engatilhada, hoje o Palmeiras já pode contratar jogadores, meus amigos palmeirenses. Então, galera palmeirense, tem muitos torcedores que mandou áudio aqui no canal. Verdão, campeão, pós um empate ontem. E a gente vai ouvir alguns áudios dos torcedores palmeirenses. E o primeiro áudio de hoje é o amigo José Luiz. Vamos ouvir. Bom, Jean, boa noite. Aqui é o Zé Luiz da cidade de Taubaté. É brincadeira. O que é o juiz fazendo com o Palmeiras, né? Jean de Jean, IPR. Brincadeira. Falar para você, um péssimo juiz. Um péssimo juiz, cara. É brincadeira o que está fazendo com o Palmeiras. Todo jogo, o juiz prejudica o Palmeiras. E essa presidente, a Leila, aí só quer falar de avião, apresentar avião. Brincadeira, o Leila Pereira. Age como presidente. Foi um impulso firme. Esse ano, o seu barro também, que é outro morto, preso morto aqui no Palmeiras. Mas não liga para nada, esses dois. Isso só por Deus, cara. Brincadeira. O Palmeiras é prejudicado. Todos jogam o Palmeiras é prejudicado. Não tem nada. Entendeu? Pois é, meu amigo José Luiz. Deixou a sua opinião. A sua indignação aí com essas coisas que estão acontecendo. Grande abraço, meu amigo José Luiz. Concordo com tudo que você falou. Vamos agilizar o processo. Porque tem muito áudio para a gente ouvir. Vamos passar para o próximo. É o amigo João de Mogi das Cruzes. Grande João. Vamos ouvir. Fala, Jean, meu brother. Aqui é o João de Mogi das Cruzes, São Paulo. Um abraço para você e todos os inscritos do seu canal. Cara, eu acho que a gente tem que tirar lições das coisas negativas que acontecem, né? E dá para a gente tirar algumas lições para a gente aprender lá na frente. Primeira coisa, o Palmeiras tem que botar esses caras para bater pênalti, né? Porque o Palmeiras já foi eliminado aí de várias decisões aí por pênalti. Verdade. O pessoal não sabe bater pênalti, né? Rafael Veiga perdeu um pênalti. O Ender bateu um pênalti de forma displicente, né? E isso aí está perdendo o foco. O Palmeiras não pode perder o foco. Já visto esses caras que estavam fazendo dancinha aí como o Patrick de Paula, Verão, Wesley. Esses caras que ficavam fazendo essas dancinhas aí. Tudo saíram fora do Palmeiras. Nenhum deu certo. Então, acho que o Abel tinha que dar uma prensa nesses caras aí e colocar eles no mundo real para eles pararem com essas gracinhas e para não perder o foco. Então, isso sirva de lição. Bota esses caras para bater pênalti. Para que esses caras ficassem fazendo dancinha, né? Para a gente não perder o foco. Porque a principal virtude que o Palmeiras tem é manter o foco e responsabilidade naquilo que faz. Falando sobre o jogo aí, acho que o Abel escalou certo, né? Eu só não gosto do Breno Lopes, mas eu tenho que falar que ele jogou bem dessa vez. Não posso nem criticá-lo. O Palmeiras fez um excelente jogo. Acho que poupou para a Copa do Brasil. Espero que quarta-feira os caras estejam voando aí, porque está todo mundo descansado, né? Então, acho que o time jogou bem até os 10 minutos do segundo tempo. Estava tudo tranquilo. Jogo dominado, parecia que o Palmeiras ia ganhar fácil. Mas, como sempre, né? Eu não gosto de ficar falando de arbitragem. Mas, como sempre, o Palmeiras foi prejudicado. Aquela cotovelada que o Henry tomou foi uma agressão. No segundo jogo da semifinal da Libertadores contra o próprio Atlético Paranaense também. O Rony tomou uma cotovelada sem bola também. O cara também tomou cartão amarelo. Não foi expulso. E agora, mais uma vez, o cara não expulsou o jogador do Atlético. Aí, o cara me dá um cartão amarelo por cera no primeiro tempo. Olha, é a primeira vez que eu vejo alguém tomar um cartão amarelo por cera no primeiro tempo. Se bem que eu não gostei muito da partida dos dois laterais do Palmeiras. Tanto do Vanderlán, que falhou no segundo gol. Estava viajando. E o Garcia também pula naquela bola com os dois braços abertos. Está de brincadeira, né? Mas, que isso aí sirva de lição para nós. Tomara que quarta-feira a gente retome o foco aí. E vá para cima do São Paulo. O Palmeiras tem condições de vencer. E ainda tem muito campeonato brasileiro para frente. Se o Palmeiras mantém o foco, acredito que a gente ainda vai ser campeão. Um abraço tudo de bom para vocês aí. Valeu, meu amigo João de Mogi das Cruzes. Um grande abraço para você. Excelente áudio, meu amigo palmeirense. Meu amigo João, você lembra daquela expulsão do Luan na final da Copa do Brasil contra o Grêmio? Que ele levantou o braço e bateu no rosto do Diego Souza? Você lembra? A de ontem foi mil vezes pior do que aquela expulsão lá do Luan. Só que a de ontem só foi amarelo. E aquela do Luan, que foi muito mais leve, foi para cartão vermelho. Então, não tenha dúvida. Se aquela cotovelada de ontem, o jogador estivesse com a camisa do Palmeiras, pode ter certeza que o cartão vermelho iria aparecer bem rapidinho para o nosso Palmeiras. O nosso Palmeiras é perseguido, sim. Não tenho nenhuma dúvida que o Palmeiras é perseguido. Porque a gente está cansado de ver o nosso Palmeiras sendo roubado todo ano que passa. Todo campeonato que o Palmeiras está jogando acontece alguma coisa. O Palmeiras ser campeão, o Palmeiras tem que jogar muita bola. Por quê? Se depender da arbitragem, se for um jogo complicado, um jogo difícil. Ontem a gente viu, né? Eles ainda conseguiram ali ajeitar para o Atlético Paranaense empatar a partida. Então, se depender da arbitragem, o Palmeiras não vai ganhar nada aqui no futebol brasileiro. Então, temos que focar aí na Copa do Brasil, na Libertadores. Campeonato Brasileiro, o próximo jogo é contra a Mulambada. Vai ser jogo difícil também. Jogo que tem que ganhar para ganhar moral. Porque se perder para o Flamengo, meu Deus do céu, eu não quero nem pensar, meus amigos palmeirenses. Então, o ideal para o Palmeiras dar a volta por cima é um bom resultado na quarta-feira. E uma vitória no sábado contra o Flamengo seria espetacular para essa semana ser muito boa para o nosso Palmeiras. Vamos lá para o próximo áudio. É o amigo Nivaldo. Vamos ouvir. Bom dia, Jean. Tudo bem, meu amigo? Aqui é Nivaldo de onde aí? É, Jean. Acho que não está tudo bem não, né? Mais uma vez, nosso verdão foi roubado, né? É brincadeira, né, Jean? A cada jogo do Palmeiras, cara, desanima, meu. Sabe? Desanima, deixa a gente triste. Porque todo jogo é uma roubalheira, sabe? Ah, Jean, é complicado, cara. Deixa a gente cada vez mais desanimado, mais triste, sabe? Não triste com o nosso Palmeiras, mas triste com essa roubalheira aí, que está louco. E eu fiquei contente pelo jogo de ontem. O Palmeiras jogou bem, com o time reserva, tudo reserva, mas ainda jogou bem, né? Estava tudo dando certo. E se tivesse expulsado aquele zagueiro do Atlético naquele pênalti lá, seria uma chance do Palmeiras ganhar o jogo, né? Mas a favor do Palmeiras é difícil eles fazerem, né, Jean? Agora, contra, meu. É rapidinho, não pensa duas vezes pra expulsar, pra anular gol. É complicado, Jean. É coisa que desanima a gente, né? E uma outra coisa, Jean. Todo esse protesto aí da mancha aí, que vai protestar lá por causa de avião, por causa de contratação. Os caras têm que parar com isso. Bom, o Palmeiras precisa contratar, sim, mas, claro, o Palmeiras está com um time bom. Então, quer dizer, ao invés deles protestar pra contratação, protestar por causa do avião, poxa, protesta lá pra Leila abrir o olho e ficar esperta com a arbitragem, né? Cobrar dela pra ela ir lá na CBF e bater na mesa lá e falar, poxa, meu, todo jogo a gente é roubado, todo jogo. Poxa, não dá mais pra ficar assim. Então, Jean, eu, né, eu estou de acordo, assim, com o protesto da mancha, mas, poxa, um protesto que tem é fundamento, né? Então, protesta isso aí, vai lá, protesta, pede pra Leila trabalhar nos bastidores, né, Jean? Aí, sim, é mais objetivo pra não deixar essa camada de ladrão aí ficar roubando o Palmeiras, tá louco. Mas, beleza, Jean, ficar com Deus aí, um grande abraço. E quem tem mais tem onze, quem não tem corra atrás, avante palestra. Avante palestra, meu amigo Nivaldo, um grande abraço pra você. Excelente áudio, meu amigo palmeirense, e eu concordo com você. A mancha ao viver, na minha opinião, ela tá certa em cobrar reforços, porque o Palmeiras precisa, sim, de reforços, e a janela de transferência está aberta a partir de hoje. Então, o Palmeiras tem que se mexer e contratar. Só que, como você falou, eu concordo plenamente que esse protesto, a mancha ao viver, deveria acrescentar também um protesto contra a CBF e pedindo pra Leila Pereira, como você falou aí, agir nos bastidores aí, porque vão deixar o Palmeiras ser roubado até quando? Vai começar aí Copa do Brasil, mata-mata da Libertadores, e aí? Vão esperar acontecer de novo o que aconteceu no ano passado, onde o Palmeiras foi eliminado dessas duas competições sendo roubado? Então, vai acontecer de novo e ninguém vai fazer nada. Parece que só quem sofre é os torcedores, porque eles lá dentro, os diretores do Palmeiras, Dona Leila Pereira, parece que ela não sofre quando o Palmeiras é roubado. Então, tem que cobrar mesmo, eu concordo plenamente, a mancha ao viver e deveria acrescentar aí no seu protesto uma cobrança pra CBF, uma crítica, e cobrando também um posicionamento firme da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, contra a CBF. Vamos lá para o próximo áudio, amigo Eilton, vamos ouvir. Boa noite, Jean, do Canal Verdão Campeão. Quem tem mais, tem 11. Quem não tem, corre atrás. É, Jean, aqui de quem está falando, eu estou aqui de Suzano. Vamos esperar agora para ver o que é que esse... esse... STJ desse vai punir esse jogador aí do Atlético Paranaense com agressão em cima do Henrique. Vai nada! Entendeu? E... vamos esperar ver o que eles vão fazer agora, porque só tem punição para o jogador do Palmeiras, para o técnico do Palmeiras, para outros times não tem punição, né? É isso que a gente fica indignado com essa bitragem maldita que esses caras vêm fazendo. E só prejudica o nosso Palmeiras, cara. Nossa Senhora, pelo amor de Deus, uma agressão daquela em cima do Henrique, eu vou te falar uma coisa, cara. Ele era para expulsar direto, não era nem para ir para o VAR. Entendeu? E o juiz ainda teve a cara de pau de lá no hábito de... Lá no VAR consultar lá o painel e ainda vai, vem com o cartão amarelo na mão e marca aquele pênalti lá em cima do Henrique. O Henrique vai, para acabar de ferrar ainda, o Henrique vai, chuta um pênalti, vai pesta daquele, perde um pênalti daquele. Como é que pode, Gustavo Gomes no meio do campo, tantos caras que tinham no meio do campo, até o Murilo podia ter chutado esse pênalti, para deixar o Henrique chutar um pênalti desse e jogar para fora, desperdiçar, porque era para vir com 3x2, e para ir lá para cá, vir com resultado melhor. Entendeu? Só que é o seguinte, esse juiz é muito safado, viu, Jean? Esse juiz é muito pilantra. Ele era para ter expulsado o cara do Atlético Paranaense, e não expulsou o zagueiro do Atlético Paranaense. Aquela agressão em cima do Henrique, a perna ainda vem com o cartão amarelo, sem vergonha daquele. Entendeu? Vamos esperar o que eles vão fazer agora. Porque só existe esse STJD só para punir o Palmeiras, né? Para punir outros times, não. Então vamos ver o que vai acontecer aí. Valeu, meu amigo Ailton. Um grande abraço para você. Tamo junto. E é nóis. Vai nada, meu amigo palmeirense. Esse STJD aí vai punir o zagueiro lá do Atlético Paranaense? Não vai não, não vai não. Porque ele não veste verde. A camisa que ele veste não tem esse escudo aqui, que é odiado aqui no futebol brasileiro. Como eu falei já no programa de hoje, se fosse jogador do Palmeiras, era expulso e pegaria gancho aí de dois, três jogos. Pode ter certeza, meus amigos palmeirense. Está aí a indignação do nosso amigo palmeirense, Ailton. Concordo plenamente. Assina embaixo tudo o que você falou. Infelizmente, todo ano que passa é contra tudo e contra todos, porque eles não querem, como falou o João Martins, que o Palmeiras seja campeão novamente, meus amigos palmeirense. Tinha muito mais áudio dos torcedores, mas infelizmente não dá para colocar mais hoje no programa de hoje. Peço desculpa aos demais, ao Walter Jubileu, ao Belete Júnior, a Marinalva, torcedora Raiz do Palmeiras, grande abraço, ao Cecílio Telles e a outra galera que ficou de fora, porque senão o programa de hoje ia ficar muito longo, mas vai ter mais vídeos assim que eu vou fazer nessa semana para colocar o áudio da galera, meus amigos palmeirense. Toda semana vai ter agora uma live na semana só colocando o áudio de vocês, meus amigos palmeirense. Então, quarta-feira é decisão e o Palmeiras tem que jogar bem, tem que sair lá do Morumbi com um resultado bom para o jogo da volta no Allianz Parque na Copa do Brasil, meus amigos palmeirense. Então, coloca aí a sua opinião, deixa o seu like, um grande abraço, fica com Deus e avante, palestra!